E o Senado da República aprovou há pouco mudanças na lei de falências. Nós vamos à Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que conta pra gente como foi a votação. Alessandro, boa noite. Olá, Farah. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, foi uma votação bem tranquila. Inclusive, houve um acordo pra aprovação do projeto lá no Senado. Os senadores, eles apresentaram cerca de 60 emendas. Só que o grande desafio era evitar que o texto voltasse à Câmara. Por isso, foram feitas mudanças apenas de redação e houve ainda um acordo com o presidente Jair Bolsonaro em relação aos vetos, pra tentar manter a essência do projeto. Bom, agora que a proposta foi aprovada no Senado, ela segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ver agora quais são os principais pontos que foram alterados na lei. Veja só. A partir de agora, o produtor rural também poderá pedir recuperação judicial, o que não acontecia antes. As empresas em recuperação judicial terão o prazo de 10 anos para negociar créditos da dívida ativa com a União. Antes eram 7. Fica permitido o parcelamento e o desconto para o pagamento de dívidas tributárias. Os credores vão poder apresentar plano de recuperação da empresa. Pelo projeto, se o juiz autorizar, o devedor em recuperação judicial poderá fazer contratos de financiamento para tentar salvar a empresa da falência. O projeto proíbe qualquer tipo de penhora ou busca e apreensão durante a fase de recuperação judicial.